Motoristas que participavam de um racha foram presos em Goiânia e a Platerra foi junto. Segundo a polícia, os competidores são de classe média. Carros e motos em altíssima velocidade na rodovia que dá acesso a condomínios de luxo e ao autódromo de Goiânia. Uma motocicleta aparece na contramão, outra numa roda só. Dezoito veículos foram apreendidos e 26 pessoas foram detidas. A maior parte porque assistia a disputa, o que a polícia classificou de incitação ao crime. Quase 30 anos atrás, um racha causou a morte de seis jovens de classe média alta de Goiânia nesta rodovia. Entre eles, o filho de um deputado. Na época, o governo instalou aquela mureta de concreto ali, separando as pistas, para tentar evitar as competições. Mas não adiantou. Hoje, às terças e quintas à noite, a rodovia é tomada por rapazes em busca de aventura. Na semana passada, um eletricista de 24 anos morreu ao bater a moto de 600 cilindradas num carro que também participava do racha e freou bruscamente na frente dele. O choque foi tão violento que a moto ficou reduzida a pedaços. O piloto foi lançado a mais de 100 metros. Os presos desta madrugada vão responder ao processo em liberdade. Mas quem estava ao volante no racha só foi liberado depois de pagar fiança de 10 mil reais, o que revela o nível econômico deles. São jovens de classe média alta, de pais que colocam veículos potentes na mão dos filhos. Carros potentes, juventude e uma longa reta continuam sendo em Goiânia um convite à tragédia. Na próxima terça ou quinta, como sempre, eles devem voltar.